Olá você amigo do canal Monarquia Livre, o canal Monarquia Livre também tem o seu canal na COS.TV, uma plataforma blockchain que você também recebe assistindo vídeos ou postando vídeos criptomoedas. Visite o nosso canal e participe das nossas discussões. Nós estamos em duas plataformas blockchain, na odyssey.com e também na COS.TV, o que vai garantir a liberdade de expressão do canal Monarquia Livre e do movimento monárquico brasileiro. Visite você aí que tem conta na COS.TV, pesquise canal Monarquia Livre e venha fazer parte do nosso canal. Vamos juntos por um Brasil melhor. Avipério, te vejo na COS.TV